Jesus, ai meu deus do céu Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Não entendi Eita! Jesus, no! Porra! Dá pra ir Eita porra! Ô gente, peraí! Peraí gente, peraí! Aqui ó, o ceguinho correndo É o ceguinho! É brincadeira gente, é brincadeira ali ó! Olha a câmera ali ó! É brincadeira gente! Ô gente! O ceguinho sai correndo de trás do negócio ali ó! Ai meu deus que me cansa! Ai 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 ai! Puta mano, já descobriu também! Vamos lá! O cara descobriu! Vamos lá! E aí Hey!